Então o Leopardo pediu outra vez para que vocês fossem para a fazenda. É, Candinha, eu sinto como se... como se ele quisesse sair logo da cidade para me proteger. E você deveria agradecer que ele se preocupe com você e com seu filho? Mas eu agradeço, mas na verdade... Ai, bom, ele já se convenceu que nesse momento não podemos ir. E por que não? Eu acho que ele tem boas razões para querer sair daqui. É, eu não duvido, só que agora eu estou começando a me dar bem com a minha mãe, né? É, isso sim foi a melhor coisa que aconteceu. Dona Cecília deve estar feliz. Tá sim, além do mais tem o Joãozinho. E caramba, ela está super empolgada com o neto dela e também fica o tempo todo cuidando e mimando o menino. Ela quer ficar o tempo todo com ele. Eu acho que como ela não pôde fazer isso comigo, quer aproveitar para fazer com o neto. Para você ver. É, e também estou prestes a estrear a nova peça do teatro. E eu não posso deixar o amador na mão com toda a grana que ele tem gastado, imagina. Esse? Eu não me importo nem um pouco com ele. E o que me diz do casamento da Rosa? Eu não posso fazer feio nem faltar. A Rosa foi o tempo todo como uma irmã para mim, lembra? Tá bom, eu não nego. Mas tudo o que você disse me soa como pretexto. Pretexto? É, porque eu te conheço, boba. E o que você quer, no fim das contas, é ficar perto do João Miguel. Mas que coisa, está se dando conta do que está dizendo, Canelária? Sim, senhora. Você não pode negar que é verdade. Por mais que você tente, você não consegue esquecer o João Miguel. Você continua apaixonada, mesmo negando. Ah, tá bom, tá bom. Por isso mesmo, por isso mesmo eu não vou permitir que a mulher que fez tanto mal para o Omar também faça para o João Miguel, né? Ui, isso é muito nobre da sua parte. É que eu não consegui te contar. Mas adivinha, eu fui falar com a Branca. Ai, meu Deus do céu. Você teve coragem. Depois que ela tentou te matar, você teve coragem. Não, não, peraí. Acontece que a Branca é uma boa pessoa. Quem é bandida é a tal de Ivete. Eu acho isso tudo muito estranho, mas tudo bem, né? Não, agora eu não estou entendendo mais nada. Não, é que isso é complicado. Mas não importa, o que aconteceu foi o que eu disse para a Branca. Eu não vou permitir que você comece a perturbar o João Miguel porque ele é o pai do meu filho. E quando o meu filho crescer, eu não vou esconder as coisas. Sempre vou falar para o meu filhinho a verdade. Mesmo que o pai não esteja com ele porque tem outra família. Aham?